Papo de criminalista. Eu sou Mário de Oliveira Filho e tenho muita honra e muito prazer em conversar com vocês praticamente todos os dias, levando informações úteis para o exercício da advocacia criminal, entre outros assuntos, de um modo geral, da nossa advocacia brasileira. Na cidade de Novo Aripuanã, lá no Amazonas, no interior do Amazonas, um escrivão de polícia lavrou um auto de prisão em flagrante contra um cidadão. E na audiência de custódia, o juiz deu a palavra ao Ministério Público sobre a validade daquele auto de prisão em flagrante lavrado por um escrivão de polícia, presidido por um escrivão de polícia. O fiscal da lei, umas ideias aí desta nova cepa de punitivistas, entendeu que não havia problema nenhum, que o escrivão de polícia poderia sim lavrar o auto de prisão em flagrante, até porque ele era uma autoridade e podia fazer isto. O juiz não concordou e entendeu que o código fala em autoridade competente e, dentre as atribuições do escrivão de polícia, não está presidir auto de prisão em flagrante, sendo um ato privativo do delegado de polícia. Está corretíssimo o juiz. O seu fiscal da lei lá do Amazonas está confundindo as bolas, está confundindo o ato de prender alguém, qualquer um do povo poderá e os membros da polícia deverão, as autoridades deverão prender alguém em flagrante delito. Mas lavrar o auto de prisão em flagrante, o escrivão não é a autoridade competente para presidir o ato. Só o delegado de polícia, aliás, o indiciamento de alguém não pode ser feito sequer pelo Ministério Público naquele PIC, no procedimento investigatório criminal. Só a autoridade policial, o delegado de polícia é que pode e deve fazer o indiciamento. E não é de qualquer forma, o indiciamento tem que ser fundamentado, devendo, segundo o texto da lei, se fazer a análise técnico-jurídica do fato, para determinar a autoria e a prova da materialidade. É isso, escrivão de polícia não pode fazer papel de delegado de polícia. Um dia eu conto aqui um caso que eu me meti defendendo uma pessoa e um escrivão de polícia se passou pelo delegado de polícia e no meio da audiência teve um problema seríssimo e eu vou contar depois, mas fica aí a orientação. Anulidade absoluta do auto de prisão e flagrante quando lavrado e presidido por alguém que não seja o delegado de polícia ou de polícia federal. Papo de criminalista, a gente volta, um grande abraço!